Nossa, elas estão gravando... Não tem um velho, até assim! É vídeo! É isso aí! Ficou aqui! Salve! Opa, eu sou do tronário! Estamos juntos, estamos voltando a filmar. Olha lá do canal! Ó! Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá! Vai falar! B какая! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.